O Papa recebeu em audiência, no sábado 16 de janeiro, integrantes do Movimento de Trabalhadores Cristãos da Itália. A Elisio Santo Padre disse que o trabalho é uma vocação e deu-lhes três sugestões. Educar, partilhar, dar testemunho. Educar não é apenas ensinar uma técnica ou transmitir uma noção, mas formar para o novo humanismo do trabalho, onde o centro deve ser o homem e não o lucro. Onde a economia deve servir ao homem e não se servir do homem. Francisco disse que hoje o trabalho não está a serviço da dignidade do homem, mas o torna escravo. É preciso educá-lo à honestidade para não ceder aos favoritismos e às indicações privilegiadas. Isso é corrupção, destacou. Por fim, Francisco recordou os tantos jovens que não têm trabalho. Eis o drama desses novos excluídos do nosso tempo.